Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, lança talão, talão recheados de benefícios e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank lança talão, uou, é o primeiro talão do Nubank, cheio de benefícios e com edição limitada. Na sua lojinha para clientes do Nubank, você pode contratar um talão e escolher aí outros produtos dentro da lojinha do Nubank. Vamos dar uma olhadinha na campanha que o Nubank lançou referente à promoção? Veja! Você vai entrar no site lojinha.nubank.com.br e você vai ver de cara o talão do Nubank. Então está vendo aí, talão de voos, o único talão possível do Nubank, vários vouchers e experiências para aproveitar a edição limitada é só para clientes, viu? Peça o seu. E aí está aí o talão, só que você pode ver na lojinha do Nubank outros produtos como por exemplo, para o seu pet, eles têm aí o Nudog, você contrata o Nudog, está por R$ 49,90. Tem o TED, o ursinho do Nubank, que fez uma campanha inclusive do TED, foi sucesso de lançamento, R$ 70,00. Entre outros produtos da lojinha do Nubank, mas o mais interessante é o talão, que vem agora com promoções aí. R$ 1,00. Está R$ 1,00 esse talão, vamos dar uma olhadinha aqui no preço. Está R$ 1,00, mas tem frete, viu? Então, talão de voos, R$ 1,00. Um talão incrível desse, todo mundo vai querer. São várias páginas com vouchers, de desconto e experiências super legais. Mais uma novidade da lojinha do Nubank para você. Edição limitada, é só para clientes, viu? Superintendente icônico revolucionário. Edição limitada, o único talão possível do Nubank. Depois da nossa própria versão do TED, chegou a vez do talão mais incrível que você já viu. Uou, né? Material plástico, cor roxo, legal, né? Legal mesmo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então está aí para vocês, só colocar no carrinho e, ó, pagaram um real e comprar o seu talão do Nubank. Chegou aí para vocês chegando aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.